Chama! Vai! 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 É show do bagaceiro, mano! Aí, ó! Foi num baile em Assunção, capitão do Paraguai Onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar E é o som e sua guitarra, quatro barcos a cantar Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar Foi num baile em Assunção, capitão do Paraguai Onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar E é o som e sua guitarra, quatro barcos a cantar Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar Olha o câmera me dói, galopeira Galopeira, galopeira Galopeira Galofreira Pra matar minha saudade Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Eita Galofreira É só aqui meu amigo Jogo bagaceiro É as mulheres que sabem passar O seu que é galopeira Ó Chão Chama galopeira Nunca Jamais esquecerei Galoveira 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 Para minha felicidade, Paraguai eu voltarei Para minha felicidade, Paraguai eu voltarei Eita, menino! Rapaz, eu falo que o negócio é gostoso Essa mulher que canta é bonito, né não?